Eu tenho muitas críticas a fazer a imprensa que trata de futebol no Brasil, né? Eu acho que existem vários defeitos que precisam e podem ser melhorados com o tempo. E um desses defeitos é se colocar na posição de profissionais. E eu vou tentar fazer isso, me colocar na posição de um profissional. E eu vou voltar o tempo e vou tentar me colocar na posição daquele cara ali, tal de Paulo Alturi. O Atlético eliminado pelo Cascavel no Campeonato Paranaense, o Atlético sem Vitinho, o Atlético sem Babi. Um Atlético ainda em três frentes, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. Mas um Atlético com pouca perspectiva pelo futebol que vinha jogando naquela época. O que o Paulo Alturi fez? Três zagueiros, dois volantes, laterais que subiam em momentos certeiros. Tira a responsabilidade de marcação de Nicão, tira a responsabilidade de marcação de Terence. A gente vai montar um time pra correr pra esses caras que conseguem entregar tecnicamente pro Atlético. Pode falar que deu errado? O time caiu no desempenho, obviamente. Era um time que atacava menos, um time que tinha ataques muito diretos ali. Não era aquela coisa intensa que a torcida do Atlético gosta. Mas levantou taça, chegou em final, melhorou todo o currículo e toda a história do Clube Atlético Paranaense. Em 2022, existiu um investimento alto pra que o Atlético tivesse elenco, pra que o Atlético não dependesse de um ou outro jogador. Porque no final das contas essa dependência incomoda o treinador, essa dependência incomoda até mesmo o próprio jogador, incomoda a torcida. E o Atlético conseguiu montar um time muito melhor e um elenco muito melhor. Se a gente for falar do time titular do Atlético, tem um Coelho, tem um Canobio, tem um Pablo ali na frente que vem sendo importante, como eu acho que nenhum centroavante chegou a ser na temporada passada. Mas os desfalques, eles tiram pessoas, eles tiram bons personagens, eles tiram jogadores dos jogos. E o Atlético não tem Pablo, o Atlético não tem Canobio, o Atlético não tem Marlos, o Atlético não tem Vitinho, sabe? O Atlético vai ter que se virar pra ofensivamente montar uma equipe forte pra enfrentar esse Fortaleza que bate o Nateca. Tem seus deslizes, tem seus momentos de oscilação dentro do Campeonato Brasileiro, mas não deixa de ser um time forte, um time muito competitivo que disputa a todo momento. E eu acho que a gente precisa pegar essa tática que deu certo com o Alto Ori no passado e repetir e replicar. Não é pro restante da temporada, obviamente é pra um jogo só. Mas se eu pudesse fazer um pedido pro elenco do Atlético nesse jogo, e a gente vai conversar sobre isso, é corram por David Terence. Vai fazer sentido, beleza? Então deixa o like, se inscreve no canal, manda aquele comentário aqui embaixo, o que você acha sobre o assunto, se você acha que o Terence tem que ser protegido nesse aspecto mesmo, ou não, mandar um salve pra Evolução Pisos e United Gym, e também pra KTO, que são nossos patrocinadores. Eu acho que de alguma maneira, nos últimos jogos, o Terence já vem sendo protegido, tá? Quando você tem um centroavante, que é o Pablo, voltando, recompondo, compondo esse meio campo, e deixando o Terence mais à frente, eu acho que já é um recado que tanto a comissão técnica deixa, porque eu acho que isso não é uma decisão voluntária dos jogadores, isso é tudo pré-estabelecido. Então é um recado da comissão técnica e do próprio elenco que compra esse discurso de eu vou correr por esse cara, porque o retorno técnico que esse cara me dá, ele é absurdo. O Terence não é um meia que fisicamente ele se destaca, sabe? Eu acho que o Terence, ele tá ali entre os cinco ou três melhores meios do futebol brasileiro, na temporada, pelo futebol que vem jogando. Pode se falar de Veiga, pode se falar de Arrascaeta, mas o Terence tá ali. O Terence desequilibra tanto quanto esses caras, sabe? Então, os primeiros a saberem isso é o elenco do Atlético. Os primeiros a terem noção o quanto o Terence ajuda é o elenco do Atlético. E a gente vem de um jogo que eu acho que exemplifica isso de maneira muito clara. Quando você tem um jogo extremamente disputado, onde o Juventude dominava, sabe? Você tem o Terence ali ajudando numa assistência absurda pro Pablo, aí pode discutir se foi por querer ou sem querer, mas enfim, foi um momento ali que o Terence foi decisivo e também marcando um gol absurdo, onde ele engole o bom zagueiro Vitor Mendes do Juventude. Então, assim, não precisa ir muito distante pra gente ver a contribuição que o Terence dá pro time. O Terence é esse cara que nos últimos seis jogos são três gols e três assistências, se eu não me engano. Então, cara, a gente não tem Pablo, a gente não tem Canobi, a gente não tem Vitinho, a gente não tem Marlos, a gente não tem Christian, sabe? Esses caras todos fazem falta. Mas eu acho que o fato de ter o Terence faz o elenco do Atlético, eu acho que é aquilo, né? Pensar com a cabeça dos outros, tentar interpretar as situações, não na nossa visão, mas na visão de quem tá dentro de campo. Então, o elenco do Atlético e a comissão do Atlético, eu acho que ela já fica um pouquinho mais confiante. Ela já pensa, putz, eu tenho esse cara aqui pra decidir ao meu favor. E, cara, vocês podem querer ou vocês podem não querer. O futebol é um jogo de onze jogadores, é um futebol extremamente coletivo. Mas o que desequilibra no futebol é a individualidade. No ano passado, quantos jogos o Atlético Mineiro tava apertado e a individualidade do Hulk fez a diferença? Quantos jogos? No Palmeiras, quantos jogos tava apertado e o Dudu e o Rony e o Veiga fizeram a diferença? Então, assim, não é um problema, não é uma questão o Atlético olhar pro seu time e falar Matheus Fernandes, Hugo, Coelho, Pedro Rocha, Romo, corram por esse cara aqui. Porque, como eu falei, cara, se a gente ver que esse cara dá mais resposta que os outros jogadores, os jogadores sabem melhor do que a gente, mano. O que passa em campo, os jogadores sabem melhor do que a gente. E, assim, não é que o Terence é perninha, não é que o Terence é um Valdívia que não quer correr porque ele é sacana. Não, cara, ele não consegue. É um cara que tem uma limitação física. É um cara que te entrega a possibilidade de botar um companheiro na cara do gol com passe. É um cara que te entrega uma finalização muito boa. Uma finalização de média e longa distância, bola parada. Então, o Terence te entrega muita coisa, mas não é um cara com vigor físico o suficiente. Eu vou lembrar de outro time que tinha esse cara protegido também. O Fluminense de 2010, campeão brasileiro. Cara, todos os jogadores corriam pelo Conca. E, assim, não teve problema. No final do ano, os caras foram lá e foram campeões. A gente vai pra um jogo, velho, que a preeleção vai ser tão importante. O trabalho psicológico que o Filipão vai fazer pra esse jogo vai ser tão importante, vai ser tão fundamental. Porque os caras, eles precisam entrar querendo muito. Como eu falei, é um jogo extremamente disputado. Vai ser um jogo extremamente disputado, competitivo. Sabe? Obviamente, um time pode sobressair e dominar o jogo, mas a tendência que eu possa prever, não é prever, mas é imaginar, é um jogo, assim, que vai ser resolvido nos detalhes. E o Terence é um jogador que controla detalhe. O Terence é um jogador que resolve o jogo. E esses jogadores, eles precisam ser privilegiados. Sabe? Então, assim, repito, não é que é um cara privilegiado, não é que é um cara que, porra, assim, o elenco vai ter que sempre correr pelo Terence, porque não é historinha de malhação, tá ligado? Que sempre tem um melhor jogador ali que é meio marrento e tal. Não, cara. O Terence é zero marrento. O Terence é um cara super de grupo, velho. Super de grupo, sabe? E eu acho que isso facilita os caras correrem por ele. A gente não tá correndo por um escroto. A gente tá correndo por alguém que vai, da maneira dele, tentar pressionar ali, tentar compor ali o meio campo, mas da maneira dele. Sabe? E eu acho que é até legal entrar nessa discussão em relação à posição do Terence. Porque muita gente fala besteira. O Terence não é um atacante. O Terence é um meio atacante. O Terence é esse cara que ele chega pra finalizar, ele tem, em alguns momentos, uma aproximação maior ali do centroavante. Em alguns momentos fica até mais do que o centroavante mais à frente. Sabe? Mas o Terence, ele tem uma participação criativa absurda. Se fizer um compilado de quantidade de vezes que o Terence botou o companheiro na cara do gol, cara, você vai ter 10 minutos de vídeo. Sabe? Então, assim, eu acho que existem vários motivos pelo Atlético estar se recuperando no Campeonato Brasileiro. A chegada do Filipão, a definição de um 11 titular, a definição de um modelo de jogo. Mas eu acho que a gente precisa dar os louros pra Terence e Pablo. O time hoje do Atlético é Terence e Pablo mais 9. E como não tem o Pablo, o time do Atlético contra o Fortaleza é Terence mais 10. Sabe? Então, assim, desde que ele chegou, todo mundo sabe o talento. Eu acho que ele chega entregando algo que ele não vai conseguir repetir. O Terence é decisivo. O Terence é influente. O Terence é participativo. O Terence é importante. Mas ele é do jeito que ele pode. Não do jeito que a gente quer que ele seja. Isso é outro ponto relevante. Sabe? Então, assim, a gente vai pegar um time bom. A gente vai pegar um jogo difícil. A sequência também é muito difícil. O Terence vem numa sequência também pesada. Jogando basicamente todos os jogos desde que o Filipão chegou. Então, não vou querer que a bola passe 100 vezes no pé do Terence. Não quero que o Terence não erre nenhum passo. Não quero que o Terence não seja desarmado. Mas a minha esperança, levando em consideração erros e acertos, é que o Terence ele possa desequilibrar em 11. 1, 2, 3. Mas essa é a minha expectativa em 1. Porque é nesse lance que o Atlético vai ganhar o jogo. O Sene, ele fala uma parada interessante depois do empate contra o... Enfim, contra o Coxa. Ele fala, cara, a gente está com sei lá quantos desfalques. Tem oportunidade de ganhar o jogo? Ganha o jogo. E eu acho que é muito isso que o Atlético tem que fazer. Está com oportunidade de ganhar o jogo contra o Fortaleza? Ganha o jogo. Não deixa para depois, tá bom? Forte abraço. É nóis. Tchau.